Calor Furtado Eu já não sei, que falta acontecer Nesse país, minha gente Eu já não sei, que falta acontecer Nesse país, minha gente Hoje em dia, não há nenhum homem Que bate em peito e diga Quero assumir uma mulher Hoje em dia, não há mulher Que bate em peito e diga Eu quero comprimir sucesso Por causa de uns, outros pagam Já ninguém respeita ninguém Ninguém com na teu ebeto faê E cá foi morrer Por causa de uns, outros pagam Já ninguém respeita ninguém Ninguém com na teu ebeto faê E cá foi morrer Ahn, 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 ah E não há nenhum homem que bate em peito E diga que era sumir uma mulher Oxeliá, não há mulher que bate o peito e rirá Eu quero cumprir isso sério, por causa de uns que todos pagam Já ninguém respeita ninguém, bebo na teu ebretu faiê Fica fome por causa de uns que todos pagam Já ninguém respeita ninguém, bebo na teu ebretu faiê Fica fome por causa de uns que todos pagam Homem tem medo de cor, mulher tem medo de soque, peri foque, mine na cada faiê Homem tem medo de cor, mulher tem medo de soque, peri foque, mine na cada faiê Respeita teu próximo, só assim poderemos ser felizes Respeita teu próximo, respeita teu próximo, só assim poderemos ser felizes Homem tem medo de cor, mulher tem medo de soque, peri foque, mine na cada faiê Homem tem medo de cor, mulher tem medo de soque, peri foque, mine na cada faiê Homem tem medo de cor, mulher tem medo de soque, peri foque, mine na cada faiê Homem tem medo de cor, mulher tem medo de soque, peri foque, mine na cada faiê Homem tem medo de soque, peri foque, mine na cada fai Legenda por Sônia Ruberti